quem do meu cartinho da hoje pegou? ó, fritadeira fritadeira ai não acredito você vai querer fone? que massa rola um presente pro maninho rola nada ai eu tava com muita vontade disso aqui gente que massa vocês abriram e nem me esperaram que bonito, muito bonito, parabéns é muito emocionante lembrar os momentos que a gente viveu na casa com americanas tantos presentes que a gente ganhou pra mim o mais emocionante de todos foi o dia que ficou eu, Thelmin e a Manu na reta final e teve o vídeo da minha mãe que a gente ganhou vários presentes então achei muito gostoso essa sensação de receber tantos presentes apesar do meu irmão abrir tudo eu não consegui nem ver embalagem, é muito gostoso a sensação da gente receber presente em casa sim pode chegar ai na casa de vocês também com total segurança vocês podem adquirir tudo pelo aplicativo da americanas e eles vão mandar e enviar pras pessoas também então no aplicativo da americanas vocês conseguem comprar tudo eles enviam no instagram agora com todo mundo da minha equipe tem gente que tem dúvida né como é que tá acontecendo essa questão do isolamento por que eu tô com toda minha equipe junto mas é porque a gente mora todo mundo junto nós somos todos a Sofia nós somos todos vou deixar ela ai nós somos todos da mesma família então eu tenho duas primas que já moravam comigo a minha mãe o meu irmão veio com a minha cunhada e minha sobrinha desde o início da quarentena tava na casa ainda confinada a Marcela tá aqui com o Gabriel e tá porque tem muita gente na casa mas a gente tá morando junto a gente tá isolado todo mundo junto porque a gente tá confinado todo mundo junto entendeu mas tá todo mundo se cuidando muito mesmo tá quarentanando juntos olha isso Rafa pijama de girafa venda até Jack Bacon mochila que negócio que eu esqueci o nome isso aqui gente isso aqui tudo de girafa Rafa pelo amor de Deus que eu ensinei melhor do que o meu bolo entendeu de todo mundo tá ficando lindo o meu ficou aqui lá doidinha 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 hoje foi nossa hoje hoje foi o dia fiz um monte de coisa legal tem várias entrevistas legais que vocês vão gostar depois eu mostro pra vocês esporte espetacular pro multishow vocês vão gostar muito da blogueirinha a blogueirinha acabou comigo fiz um vídeo agora com Raife que ficou sensa ficou muito legal depois eu vou postar quando eu ficar editado e o que eu vim aqui falar pra vocês é que hoje é o lançamento oficial daquele clipe que eu falei mil vezes dentro da casa que é dessa música aqui ó a jamais namoro começar em mim que se chama começar em mim na verdade do vocal livre e assim que ficar pronto eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar uma foto pra vocês terem uma ideia do tanto que ficou sensacional essa tá muito linda nossa tem muita coisa pra dentro gente socorro eu tava aqui montando essa mesa e babando em tudo tô apaixonada olha essas paletas socorro Deus tem iphone dois iphone macbook air e serão três vencedores desse sorteio tá lá no feed a mesa já tá montada a foto tá ok e eu já postei vão lá conferir pra vocês concorrerem eu tenho certeza que vocês vão gostar muito eu escolhi a dedo cada paleta escolhi a dedo cada produto que tá aqui pra vocês eu tô muito feliz além de tudo isso vocês vão receber um mimozinho meu que é segredo eu tô muito segredo chega mais perto ah você pode ser exata lindo isso gente fica olhando assim pro horizonte chega pertinho da câmera lindo lindo esse lindo isso não sai de um atleta no caso por favor pode ir para baixo e aí vai daqui embora isso lindo O clipe vai ser lançado em dois minutos. Eu vou até deixar o link aqui pra vocês arrastarem já, pra vocês conferirem. Tava na live dos meninos agora. E agora vai começar. Eu acho que vocês vão gostar. Me contem a real, tá? Ó. Só pra vocês terem uma ideia de um pouquinho do clipe. Um beijinho, ó.